Meus amores, eu tô é muito passada. Juntando todas as edições de A Fazenda e todas as edições de Big Brother Brasil, essa entrou pra história. Icônica, nunca vi nada igual. Na verdade, um grande show de horrores, né? E agora, em tão pouco tempo, a gente tem 10 dias de reality show praticamente, nem duas semanas inteiras, eu acho, né? Tá por aí? Como é que pode um participante como o Lucas, que tava protagonizando o Big Brother, vai até o confessionário e pede pra sair? Bom, na noite anterior desse pedido, né? Na madrugada que antecedeu a esse pedido, porque foi logo de manhã, o Lucas, que se diz bissexual, né? Ele é um militante da causa dos pretos, que eu acho muito legal, apesar de que eles militaram tudo errado nesse Big Brother, né? Perderam a mão, exageraram, ultrapassaram todos os limites, tem uma poção de arrogância gigante em quase todos eles ali pra bater no peito e defender a sua causa. Coisa que eu acho que não precisa. Uma coisa é você se impor com amor, outra coisa é você querer goela abaixo das pessoas, que você seja respeitado. Isso eu acho que tá errado. Agora vamos falar do Lucas? Bom, ele se diz bissexual. E aí, nessa noite, ele grudou num malho, num beijo com o Gilberto, que é o gay assumidíssimo dessa edição, que aliás, pra mim, tá sendo o mais favorito de todos, porque ele é super divertido, ele é super na boa, entendeu? Uma pessoa que parece ser muito da paz, batalhador, e olha que chegou ali, totalmente no anonimato. Eles dois se grudaram num beijo bem calento e bem gostoso, que isso por si só já seriam notícias de cabo a rabo. Até vi uma pessoa que postou assim, foi a Michelle X, que postou assim, 230 mil pessoas morreram e ninguém fala nada. Um beijo protagonizado aí pelo Lucas e o Gilberto no Big Brother, é o comentário nacional, gerou ódio, gerou discussão, gerou aplausos, gerou tudo. Bom, esse é o reflexo da cultura brasileira. A gente dá pro povo, né, a gente que trabalha com televisão, com mídia, com essas coisas, a gente dá pro povo o que o povo quer ouvir. Quantas vezes já fiz conteúdo aqui falando de coisas super importantes, ó. Mas quando a gente fala alguma bobagem, principalmente se for sobre sexo, principalmente se for sobre Big Brother, bomba, bomba, mas porque a gente gosta, né? Eu entendo as pessoas, tem um lado da vida que tá muito pesado, que fica difícil pra gente, que a gente quer, não quer mais falar de morte, não quer mais falar de política, não quer mais falar de problema, a gente quer falar de Big Brother e sexo, entendeu? Mas, enfim, o Lucas saiu. Agora, a saída do Lucas evidencia várias coisas importantes pra gente questionar aqui, importantíssimo pra gente saber. A primeira coisa é que essa pressão psicológica que ele andou sentindo, realmente não é pra qualquer um. Eu acho que muitos de nós, se estivéssemos lá, por muito menos já teríamos rodado a Bahia não faz tempo, já teríamos saído faz tempo. Também potencializa a minha tese de que quem participa de reality show, essas emissoras, né, tipo Record e Rede Globo, porque eu participei da Fazenda e eu sei o que eu tô falando, eu fiquei três meses e saí na final da edição 5 de A Fazenda, vocês lembram, mas não, vocês sabem, mas não custa lembrar. E aí, quando eu saí de lá, eu saí muito deprimida. E eu dei várias entrevistas falando sobre isso. Precisei de apoio psicológico da emissora, eu cheguei lá pra eles e falei assim, olha, eu tô muito deprimida, cara. Aí eles mandaram uma psicóloga me atender pra gente conversar. Bom, então o que eu sugeri pra Rede Record, quando eu participei da Fazenda, que junto com um milhão, dois milhões, não importa, vários prêmios e carro, porque eu ganhei carro lá, eu ganhei vários prêmios, eu ganhei várias coisas, devia vir junto um tratamento de mais três meses com psicólogo. Gente, isso não é simples, viu? Isso não é fácil. Eu sinto que um dia, nesses realities da vida, não só no Brasil, ainda vai acontecer uma desgraça de alguém cometer uma grande bobagem. Porque tem gente que não tem estrutura. Reality show não é pra qualquer um aguentar. Aquilo é muito pesado. Ali dentro, tudo que você sente potencializa. Analisa se você, às vezes, uma coisa desse tamanzinho que acontece, vira um monstro. Imagina que situação. Agora, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós estamos aqui fora assistindo como se aquilo não fosse vida real. Mas aquilo é só um recorte do que nós somos aqui fora. Muito do que tá lá dentro tem aqui fora. E nós, os perfeitinhos, estamos aqui. Fazendo o papel de juízes, julgando. De Carol com K, com B, com C. Julgando todo mundo. Como se nós não tivéssemos defeito. É claro que a cultura do cancelamento está em voga. É claro que eu também cancelo quando as pessoas dizem coisas absurdas que depõem contra a humanidade. Mas uma coisa é você cancelar. Outra coisa é você destilar o seu ódio, o seu veneno, seja lá pra quem for na rede social. Outra coisa, né, é você linchar uma pessoa. Acabar com a reputação, com a vida. Querer que a pessoa faleça, que nem diria Clodovil. Isso é muito complicado. Então, esse vídeo é mais pra gente repensar, pra gente chamar atenção com as nossas atitudes. Usar o que tá acontecendo no Big Brother pra que nós possamos nos reeducar por dentro. Os nossos sentimentos. Porque eu também não gosto da Carol com K. Eu também não gosto do que ela fala. Eu também não aprovo a conduta dela. Eu odeio aquela petulância da Lumena. Eu não gosto desses discursos deles que vêm com uma carga de ódio gigante querendo bater no peito e exigir respeito. Isso seria o equivalente a eu, enquanto mulher transexual, sair na rua gritando, brigando com todo mundo porque eu sou travesti e você tem que me aceitar. Não tem que me aceitar. Eu tenho que fazer por onde. É aquela velha frase. Quem quer respeito, dá. E aí a gente coloca pra valer quando a gente tá tentando conquistar esse espaço, o quê? A lei do retorno. Ela é implacável. Ela é infalível. E a lei do amor? Que é a força mais avassaladora do universo. Nada fica de pé diante do amor. Uma vez eu ouvi que a melhor maneira de falar de Jesus é de boca fechada. Como é que isso se dá mesmo? Fiquei pensando, como é que você fala de Jesus de boca fechada? Dando um exemplo, exatamente. Se você pensou nisso, você tá no raciocínio perfeito. Esse é o caminho mesmo. Porque às vezes a pessoa vê alguém fazendo bondade, fazendo caridade, super amorosa, super compreensiva, super doce, super meiga, super fofa, super tranquila. E aí aquilo vai chamando a atenção das pessoas ao redor, né? Você pode não mudar o mundo inteiro, mas você pode mudar o mundo ao seu redor. E aí as pessoas começam a perceber, assim, por que essa pessoa é tão maravilhosa? Por que essa pessoa é tão educada? Por que essa pessoa faz tanta caridade? Por que essa pessoa é tão incrível? Aí você descobre que ela é cristã. Pronto, bingo. Viu como não precisou? Aí ela fala, nossa, ela é cristã. Será que ela é assim por causa de Jesus? Óbvio que sim. Porque Jesus é esse agente transformador da nossa vida, do nosso interior. Aproveita o que está acontecendo no Big Brother e faça duas coisas. Não faça o mesmo, porque você sabe reconhecer o que está certo e o que está errado lá dentro como espectador, que você está, né? Um telespectador, você está assistindo, você sabe. Então, não faça o mesmo. Isso já vai te reeducando na sua moral, moralmente falando. E também, não julgue, não lixe a pessoa. Quer cancelar? Cancela. Quer deixar de seguir? Deixa de seguir. Não tem problema. Mas não destila ódio. Não faça parte dessa onda de ódio que está dominando as pessoas e que a gente não vê a hora de alguém fazer isso errado para que a gente possa linchar como se fossemos todos. Muito perfeitinhos, né? Os sem defeitos estão aí, ó, julgando e acabando com todo mundo. Ninguém pode errar mais. Quando alguém erra, eu não cancelo. Primeiro porque eu sou a favor de sempre dar uma chance para a pessoa e quando a Carol Colcar sair de lá, ela vai perceber todos os erros dela. E se ela tiver um pouco de humildade, ela vai usar isso para virar uma pessoa melhor. Se ela não tiver humildade, a gente vai perceber, porque agora a gente está de olho, né? Aí a gente deleta, a gente cancela de verdade. Mas eu sou a favor de uma segunda chance e sou a favor de que a gente não fique destilando ódio por aí. Isso não faz bem nem para a humanidade e nem para você. Você acha que vai fazer bem para os seus amigos, para a sua rede social? Quem você acha que vai estar ganhando um ódio sendo destilado a todo custo e a todo vapor na rede social? E fora isso, para quem você está tosendo? Porque agora está difícil, né? O Lucas não era nenhum santinho, mas o fato de ele ter se tornado a vítima dessa história fez com que as pessoas se voltassem para ele. Enquanto a Carol Concar, que está sendo conhecida como Jaque Patomba, então, enquanto a Jaque perdeu, até onde eu contei, 700 mil seguidores, ela perdeu, o Lucas ganhou, que ultrapassou a Carol. Então, vamos lá, gente. Vamos participar da onda do bem, da onda do amor e continuar acompanhando o Big Brother Brasil. Não deixe de se inscrever nesse canal, porque aqui a gente traz uma linha de raciocínio um pouco mais aprofundada, tentando tirar para a nossa vida aquilo que tem de melhor e de pior no mundo afora. Tchau!